Música Fala rapaziada, como vocês estão? Sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E é o seguinte galera Eu não sei o que é o vídeo de hoje Porque o Gabriel falou assim, ah tem um site Que você pode desvendar quem é o assassino de um crime Qual que é o crime Gabriel? Eu sei qual que é o crime, roubaram o meu coração Mas antes da gente começar A querer desvendar quem foi o real assassino Desse crime Deixa muito like nesse vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito Porque tem vídeo todos os dias às 18 horas E me sigam em suas redes sociais, tudo é Bibi Tato Beleza? Olha aqui, quem é o assassino? Descubra quem são os culpados desse crime Eu duvido você conseguir Então ok Quem matou o Pedro? É esse mesmo que eu vou É no primeiro que eu vou Pedro, um homem rico, foi encontrado morto Em uma manhã de domingo Eu queria acordar em uma manhã de domingo Ligar a TV e só ver a gente sorrir Mas não, você não vai ligar a TV e ver a gente sorrir Porque sabe quem aconteceu? Pedro foi morto Sua esposa imediatamente chamou a polícia A polícia interrogou a mulher e os funcionários E foram dados os seguintes depoimentos O cozinheiro alegou que estava preparando o almoço E se o almoço era o Pedro? E se a cozinheira era um canibal? Não sabe? A empregada alegou que estava recebendo o carteiro Talvez ela estava sendo cúmplice do carteiro que é o assassino O jardineiro alegou que estava plantando sementes E se ele furou o Pedro com a tesoura? Você acha que ele pegou, tipo, a tesoura de jardinagem e matou? Ninguém é inocente aqui, cara Eu sei O mordomo alegou que estava polindo a prataria Tá, polindo a prataria ele estava, tipo... E se ele asfixiou? Pode ter pego o paninho Verdade! Eu já estava achando que o mordomo estava de boa Quem fez isso e como a polícia descobriu? Até aí tudo bem, a gente já sabe quando... De manhã já dá pra fazer o almoço? Já? Já está preparando o almoço? Tá A empregada falou que estava recebendo o carteiro Não trabalha carteiro de domingo? Ah, empregada! Você está mentindo! E foi você! Foi a empregada! Que alegou que estava recebendo a carta naquele dia Porém os cozinheiros não entregam o cartão de domingo Meu Deus! Eu sou uma gênia! Eu estou me sentindo, cara Um Einstein! Agora vamos descobrir quem matou o João, Gabriel Quem matou o João? João vive sozinho em uma pequena cabana Sendo parcialmente deficiente Ele tinha tudo entregue em sua casa de campo O carteiro foi entregar uma carta na quinta-feira Quando notou que a porta da frente estava entreaberta Através da abertura ele conseguiu ver o corpo de João Deitado em uma poça de sangue seco Quando um oficial de polícia chegou Ele inspecionou a cena E na varanda foram encontradas duas garrafas de leite morno O jornal de segunda-feira Um catálogo, folhetos, cartas ainda fechadas Quem era e como a polícia descobriu? Você sabe a resposta? Sim Posso fazer uma pergunta? Ele ser deficiente interfere em alguma coisa? Não Ok É que minha cabeça tá martelando no fato do jornal ser de segunda-feira Então É aí, entendeu? Tô pensando, você acha que eu sou burra? Jornal de segunda-feira Será que foi o cara que entrega o jornal? Que matou ele na segunda-feira? Esse cartas ainda fechadas Eu quero saber Dois Tá, eu acho que foi o carteiro da semana anterior Você acha que foi o carteiro? É O policial suspeita que é o entregador de jornal Por quê? Ao zen, ele só entregou só time de jornal de segunda O jornal de terça e de quarta Que indica que a pessoa que entregava o jornal Sabia que ele tava morto Ninguém lá pra ler É, eu tava É, mas o carteiro entrega o jornal também? Entrega Foi o carteiro, então Foi o senhor carteiro Assassino? Meliante? Mas eu não tinha pensado Tipo, que ele não foi integrado na terça, na quarta e na quinta Por isso que descobriu que foi ele Ok Vamos ver quem matou o José? Vamos pro terceiro assassinato Ó José Ó José Quem matou? Vai, lê aí O cadáver de José Foi encontrado no fundo de um penhasco Ele estava vestido com botas pesadas Luvas Jaqueta colorida E calças de lã grossa Claramente José não tem estilo nenhum Não sabe o que é moda É Jaime contou Eu voltei pro acampamento cedo pra fazer o jantar Para o grupo de caça Quando vi José e Lilian discutindo Eles estavam namorando há vários anos E frequentemente tinham discussões acaloradas Eu não queria me intrometer E me escondi atrás de uma árvore De repente José pegou uma pedra E desferiu um golpe fatal na cabeça de Lilian Só então José me viu Ele estava tão assustado Que se virou e correu Ele obviamente esqueceu do penhasco E caiu para sua morte Quando o laboratório verificou a rocha Que supostamente matou Lilian Encontrou as impressões digitais de José nela No entanto A polícia imediatamente Ordenou a prisão de Jaime Por quê? Calma, então já tá falando Que o assassino foi o Jaime Não Tá, o José e a Lilian Tavam discutindo Aí o José foi lá E tacou a pedra na cabeça da Lilian Só que o Jaime viu Aí quando ele viu que o Jaime viu Ele saiu correndo Só que ele caiu do penhasco Mano, deve ser a coisa mais clássica Do tipo O Jaime viu que o José matou a Lilian E foi lá e se vingou E tacou o cara do penhasco Deve ser isso Não tem outra explicação O corpo de José foi encontrado Vestido luvas Ah, Gabriel Se ele tava de luva Como que a impressão digital tava na... Na pedra Boa Não seria possível que suas impressões digitais Estivessem na rocha que matou Lilian A única explicação é que Jaime tenha feito isso Gabriel Presta atenção Foi ao contrário a história O Jaime matou a Lilian E aí o José viu E aí o Jaime foi lá e matou o José Genial Mas é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se você gostou Mete o dedo no like Se inscreve se você não for inscrito Por quê? Porque tem vídeo todos os dias de 18 horas Você tem que me seguir em todas as redes sociais também Principalmente no Instagram Porque eu posto muita foto Muitos stories pra vocês Então me sigam lá, tá bom? E é isso Um beijo pra todos vocês E parão Tchau